Galerinha, bom dia! Olha lá o que o velho da lancha tá fazendo. Tá demolindo toda a porta que a Florinda falou aqui. Assim que Deus preparar, ela quer colocar uma uma porta igual aquela ali de vidro. Faz 10 anos que ele já fez essa porta aqui, como o tempo passa. Meu Deus. Ô pai, parece que foi ontem. O quê? Parece que foi ontem que você tinha feito essa porta, já faz 10 anos. É, passa muito rápido as coisas. Passar rápido. E essa aqui? Ficou bonita essa porta. Agora é que gastou, enjoa, né? E ele tava me falando que isso aqui remeteu. Remeter é voltar pra trás. Remeter lá 50 anos atrás. Tanto remeter pra frente, como remeter pra trás. 50 anos onde eu trabalhava na Alenço do Martim, pegava tijolo e com martelinho aqui, com martelinho aqui, vinha aqueles blocos gigantes de blocos, de tijolos, colunas. Ainda tinha que tirar tijolo por tijolo, limpar, não podia quebrar. Não podia quebrar, quebrasse valida. E cada tijolo custava 10 centavos. 10 centavos de real. 10 centavos de real. 10 centavos de tijolo dava 1 real. Não, era um cruzeiro. Era um cruzeiro. Era um cruzeiro, é. Um cruzeiro. Entendeu? E tinha que limpar. E fora os ferros que vinham no meio do concreto. Tinha que arrancar tudo pra tirar a ferragem. Entregar limpinho na mão do rapaz lá. Vinha lá de Guariba comprar. Ele vinha no sábado comprar. Aí nós vendíamos, cada um pegava o seu dinheiro, sentava lá na pensão do Adalto e ó, crau. Coca e sorvete. É coca ou sorvete. Eu pitava. Coca dava pra comprar umas duas cocas, né? Mas o sorvetinho dava pra comprar um só. Descascava um paredão desse aqui, assim, pai? Vocês nunca vão saber o prazer que era tomar uma coca naquele tempo. Você não sabe. Por quê? Porque hoje tem demais. Hoje tem demais, demais, demais. O nosso corpo tá saciado. Você não sente aquele desejo pela vontade. Mas, né, sentava no chão assim. E já levava o preguinho junto, né? Olha lá. Aí levava o preguinho junto. A história da coca. A história da coca. Levava o preguinho junto já. Furava a tampa. Não é pra entrar aqui não, hein? Um furinho bem menorzinho aqui, ó. Bem devagar. Olhando pro céu. Batendo papo. E uma hora pra tomar uma coquinha de vidra. Ô, pai. E demorava bastante pra descascar, porque você falou que o cimento era diferente. Um tijolo. O pai conseguia dez. E era toda semana. Era um tijolo por dia, praticamente. Um tijolo e meio por dia. Nossa. É, porque o pai era franzininho aí. O pai era franzininho. O pai... O que que é? O pai era o Lorenzo. Era criança ainda. O pai era bem magrinho. Bem criança. Bem criança. E era difícil. Aí você via aquele pessoal com esse fortão. Fazia aquelas pilhas. Ele ganhava duzentos cruzeiros. Duzentos cruzeiros, cem cruzeiros, cinquenta cruzeiros. Vinte cruzeiros. E o pai não conseguia sair de um cruzeiro. E a hora que pegava o cruzeiro na mão, coca e sorvete. Era coca-cola e sorvete. Mas assim, não era toda semana que tinha. Não era assim. O pai sabe o que eu tava pensando nesse dia? O pai tem tanta história. Que eu queria muito... A hora que o Noa começar a entender, o pai contar as histórias suas pra ele. Lógico que eu vou contar. Apesar que se ele entrar nas redes sociais, tem milhares de vídeos, né? Mas nada melhor do que você contar pessoalmente. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais de idade, você percebe que as pessoas de idade sempre comentam os mesmos assuntos. Lembra do Roger Vaz? E eu sentava com o Roger Vaz e ele contava as mesmas histórias. E é sempre história gostosa, né? Porque se você tiver histórias novas, você conta, né? Mas você não tem. Então as velhas... Só que estão sempre renovando também. Você vê que não enjoa, né? Não enjoa. É sempre a... Entendeu? É... É coisa por Deus. É coisa de Deus, filho. Era outros templos, né? Você conta pros filhos, conta pros netos. Você chega nos bisnetos. É a mesma história. E eu quero que você conta pro Noa. E vou te falar uma verdade. É uma história muito linda que você vai passando de geração em geração. Entendeu? Isso é bom que nunca vai cair em esquecimento. O pessoal sempre vai tá lembrando das raízes, né? Entendeu? Então todo mundo vai ter consciência, né? É isso aí, galera. Mais uma história do véio da lancha. Ó, eu e o Martelo.